Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E a gente fez uma reforma bem legal lá, sem fazer muita coisa, sabe? Só as principais mesmo. Pintar o piso, gente, já dá uma diferença gigantesca. Eu nunca tinha feito isso e adorei. Esse apartamento que minha irmã mora, ele é alugado. Então a ideia é fazer reforma sem gastar muito. Então a gente seguiu essa linha aí e ficou bem legal. E esse é o antes da cozinha. Tadinha, tava bem judiada. Começamos retirando então todo esse adesivo da parede. Ele já tava bem feinho e cheio de marcas. Pelo jeito, tá há muitos anos. Todos os furos que tinha, a gente fechou com massa corrida. Inclusive essa parte da pia que tava no cimento. Depois de seco, foi lixado bem. Aí foi feito os recortes com fita crepe pra preparar pra pintar. A cor escolhida foi cinza claro. It is raining outside and we're still in bed. We don't wanna wake up yet. No. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você quer usar tinta epóxi, eu já vou avisando que ela tem um cheiro fortíssimo. Então, provavelmente, você vai ter que sair de casa por uns três dias, tá bom? É sério, o cheiro dela é muito forte. E olha essa diferença, meu povo! E o chão também entrou pro jogo, então eu limpei e preparei pra receber a tinta. A lavanderia que fica logo ali do lado, ela não poderia ser deixada de lado, tadinha. Antes de pintar o chão com o rolo, foi feito os recortes com o pincel. Agora é só ficar de três a cinco dias sem pisar. É sério, gente! Demora muito pra secar. Pra decorar a parte da pia, eu usei esses adesivos que quem me acompanha há muito tempo, pode ser que se lembre. Eu comprei pra minha antiga casa e acabou que sobrou bastante. Eu guardei e essa foi a oportunidade de usar. Agora eu usei barbante, esses de crochê, sabe? E também dois ganchinhos. Então eu coloquei um ganchinho de cada lado do portal e com o barbante eu fiz um varal. Então eu medi a altura desse portal e cortei o dobro de barbante. Aí eu dei um nozinho pra marcar o meio. Depois que eu fiz vários, eu desfiz esse nó e prendi no varal. Aí eu só ajustei pra ficar espalhadinho. Você pode fazer com mais ou menos barbante. E tá pronto! É bem fácil de fazer e eu gostei porque fez essa divisão entre cozinha e lavanderia. E esse é o resultado final, gente! Eu gostei bastante e a gente não fez muitas coisas. Foram modificações pontuais que deram um resultado incrível. E olha só esse comparativo! Que diferença! Eu amo esse quadro! Se você quer mais, deixe seu like aqui embaixo. E aí, gente? Muita diferença, né? Eu amei! Eu quero saber se vocês gostaram. Deixe seu like pra eu saber que você gostou. Comente também se você quer mais Família Obra aqui no canal. E é isso! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus